Música Boa noite, bem-vindo à 84ª edição do Oscar, 14ª, na K-Video. Hoje à noite nós vamos ter uma programação intensa, uma exibição de filmes em preto e branco em homenagem ao artista, que é um dos preferidos da noite. Teremos também um quiz com perguntas premiadas, depois teremos a transmissão do Oscar. Enquanto transmite o Oscar, nos intervalos sortearemos brindes. Espero que vocês tenham um grande divertimento essa noite e bem-vindos. O projetorzinho na televisão e aqui também nessa aqui. Enquanto o nome começa, a gente está fazendo uma homenagem aos cineastas do cinema mudo, inspirado no artista, no Cabré, os filmes do M&S que vocês estão vendo. Então eu sou o Kavi, produtor desse evento aqui, organizado pela K-Video, em parceria com o Espaço Boi Vivã. Então há 15 anos a gente faz esse evento, a gente passa ao vivo o Oscar, o telão, convida os amigos e faz depois quiz, jogos. Na verdade é uma grande comemoração ao Oscar, que é a grande festa do cinema americano, né? E que a gente, apesar de eu gostar muito do cinema europeu, mas americano também é muito bom. E aqui, na verdade, é uma grande festa que a gente faz para reunir os amigos e torcer pelo Oscar, pelo filme preferido. E você acha o Oscar uma boa influência? Então, o Oscar é uma festa do mercado americano, né? Então assim, é uma festa que comemora o mercado americano, o cinema americano. Então assim, para isso ele é válido, ele divulga os filmes, ele promove, faz os filmes serem mais atrativos, divulga melhor os filmes. Mas na verdade é uma festa pro americano, né? Pro indústria americana. Nós que estamos na periferia do cinema mundial, o Brasil, e mesmo os outros países como América Latina, Ásia, até a Europa mesmo, fica de segundo plano. A gente fica torcendo para um dia o Oscar homenagear, ter mais filmes europeus. Esse ano está tendo, né? O artista é um filme francês, é uma exceção. Vamos torcer para cada ano ter mais filmes de outras partes do mundo. De influência? Não sei, não necessariamente o filme que ganha o Oscar é o melhor, ou que é indicado ao Oscar é o melhor filme. Eu acho o Oscar uma excelente influência. Eu escolho muitos filmes baseados no Oscar. Evidentemente, há escolhas que são acertadas, outras nem tanto. Mas eu levo muito em consideração as escolhas do Oscar na hora de procurar um filme. Então é uma boa influência. Eu acho uma excelente influência. Eu sempre persigo o Oscar. Eu acho que na grande maioria das vezes ele acerta. E você assiste aos outros que não ganham nada? Assisto também, claro. Evidentemente. Eu não uso o Oscar como o único parâmetro para críticas. As outras críticas também são interessantes. Os outros prêmios, como o BAFTA, ou mesmo os prêmios de Veneza ou Berlim. Mas eu acho que o Oscar tem uma abrangência, uma influência maior. Você não acha que a premiação atrapalha o futuro do cinema? Não. Eu acho que nem a premiação atrapalha e nem a perda da premiação também não atrapalha. Você pode pensar em, por exemplo, a cor púrpura que teve N indicações e não ganhou nenhuma. É um excelente filme, independente disso. Então eu acho que o Oscar ajuda você a procurar o filme, mas não deprecia se não ganhar. Eu acho que o Oscar é uma boa influência. E apesar de ter algumas outras premiações paralelas que valorizam mais filmes artísticos e tal, o Oscar tem também a sua importância porque é uma coisa glamourizada, que todo mundo presta atenção e ajuda a divulgar bastante os filmes, até mesmo alguns filmes que não são tão comerciais, porque recebe uma premiação paralela, tipo a premiação de melhor filme estrangeiro, melhor ator, melhor roteiro, entendeu? Então eu acho que é válido, sim. Eu acho que é importante para a indústria, tem a sua importância. Eu acho que o Oscar sempre fez parte da tradição do cinema. Então, independentemente que tenha virado uma coisa muito comercial hoje em dia, não tem mais como fugir, deixar de ter uma premiação como o Oscar. Então eu acho que continua sendo uma influência não tão boa como antigamente, mas ainda positiva. Bom, eu sei que a Cavideon já promove esse evento há muitos anos. Eu mesma sou cliente da Cavideon, ela tinha 3 anos de idade e nunca consegui vir. Sempre planejei para vir, nunca consegui vir. Hoje eu consegui realmente fazer esse feito porque eu quis tirar o meu filho, que está de cabeça cheia e que embaixo perdeu. Aí trouxe ele aqui para lembrar que há coisas além do futebol. Mas ele é um ótimo cinéfito, ele acompanha tudo. Aí conseguimos vir, não sei nem se vou poder ficar até o final, porque realmente eu nunca venho porque é um trabalho cedo, é um evento que é tarde. Mas adoro, sempre quis vir, estou muito feliz e orgulhosa de estar aqui hoje. Eu estou vendo todos os filmes antes. Por exemplo, aquele do FBI, que ele não foi indicado, adorei esse filme. E os outros também, artista, estou torcendo pelo artista. Em suma, eu acho que isso não vai influenciar as pessoas. Olha, eu acho que existem dois grandes públicos, né? Tem o público dos cinéfinos que, independente da época de ter ou não estar acontecendo o Oscar, ele vai ao cinema independente do momento. Agora, eu acho que realmente a época do Oscar influencia as pessoas que não têm, talvez, o hábito de ir com a mesma frequência ao cinema. Então, eu acho que isso é um benefício, porque muita gente acaba se interessando, indo assistir, até por conta da propaganda. E eu acho que, de uma forma geral, o cinema lucra como um todo. Acho que é por aí. Tanto o Oscar, quanto a crítica influencia, principalmente o Oscar, tá? O Oscar, se a pessoa tem muito pouco tempo, ela vai tentar ver aquele filme que ganhou, por curiosidade, inclusive, né? E outros que veem mais um pouco de cinema, seguem a crítica, quando também não podem ver muitos filmes. Eles verificam qual tipo de crítica que tem e seguem. E eu acho que, às vezes, seguem errado, né? Porque muitas críticas... Eu vi muitos filmes que eu adorei e a crítica foi terrível. E o inverso também foi verdadeiro. Bem, eu acho que o Oscar influencia positivamente. Mas, a grande vantagem do Oscar é criar um legado, deixar uma história, deixar um filme que... Ele vira histórico, né? Mas, e ao mesmo tempo, aqueles que não são escolhidos, eles viram polêmicos, assim. Por exemplo, a maioria dos brasileiros deve estar ressentindo da Fernanda Montenegro ter perdido para a Guinette Peltro, o Shakespeare apaixonado, né? Alguns devem achar que é uma injustiça. O filme é um filme meio sem graça, água com açúcar. E a Fernanda Montenegro foi muito bem no Central do Brasil. Outros devem ressentir, Stanley Kubrick, nunca ter ganho um Oscar, Hitchcock como melhor diretor. Então, tem essas injustiças, mas isso também acaba gerando história. Mas, como decisão pessoal, se deve influenciar ou não, não. Cada um tem que ter o seu gosto, tem que tirar, chegar às suas próprias conclusões e decidir por si próprio se o filme é bom ou não. Eu acho que vale a pena as pessoas arriscarem, assim. Vale a pena você ver, ouvir uma opinião, ler uma resenha, se interessou, vai ver. Não importa se alguém disse que é bom ou não, assim. Vai, veja e tira suas conclusões, assim. Essa é a melhor decisão que pode ter. Mas, na média, eu acho que ele é positivo. É positivo que cria o nosso tempo. Eu, às vezes, comento com as pessoas que há, muitas vezes, críticas ácidas ao Oscar, porque é muito comercial. Aqui a gente está numa noite em que tem dois comentaristas. O Rubem Ewald, que toma aquilo com uma paixão, e, no caso do Zé Wilker, mais crítico. Então, em que pese a vertente mais crítica, eu acho que o Oscar traz, sim, uma mensagem importante para o grande público. Mesmo sendo uma trama muito dramática, e, às vezes, é um drama, acho que, no conjunto, representa sempre uma mensagem de superação, e acredito que a leitura seja de otimismo. Dificilmente, ou não me lembro, de algum filme que tenha sido premiado com Oscar, ou seja, de melhor filme, cuja mensagem seja pessimista ou uma mensagem de derrotismo. Eu sempre acredito que a palavra superação é uma constante dentre os vencedores, ao menos aqueles que eu tive o prazer de ver. Eu não sou tão velho assim. Olha, eu acho que o Oscar não influencia na escolha dos filmes que eu vou ver. Eu vejo todos os filmes, mas é uma festa, uma cerimônia mundial, de festa, mesmo para comemorar o cinema americano, eu sei disso. Então, eu vejo porque eu gosto dos filmes americanos e outros também. Por que você está torcendo para o Oscar? Eu estou torcendo para o... Árvore da Vida. Árvore da Vida. Árvore da Vida. Que não vai ganhar. Por que você acha que não vai ganhar? Por ser exatamente... diferente do que o Oscar frega. Durante os anos ele gosta dos filmes mais cinemão mesmo, mais blockbuster mesmo. Não é difícil entender a política de o Oscar? Mas eu acho que é para... É para celebrar o cinema americano. Então, é isso que é a função do Oscar. É celebrar e... Mais uma vez... É. Mais uma vez, influenciar o mundo para ver, olha, os nossos filmes, veja os nossos filmes. Obrigado. Eu acho que o público, como o Massa, vai escolher qualquer coisa por que outras pessoas escolheram de qualquer forma. Então, e não sinceramente todo mundo tem que ver aquilo. Assim, ah, as pessoas estão pegando esse filme só porque saiu no Oscar. Se você não quer pegar só por que outras pessoas escolheram, você pode pegar outros filmes. e eu acho interessante, sim, manter a sétima arte em voga, manter a discussão sobre o cinema. Eu acho que tem que ter Oscar sim, assim como também não tem que ser a única coisa falando sobre o cinema. Eu acho que tem que ter também os outros filmes, tem que ter também as outras conversas sobre filmes que não estão comendo a nada, inclusive. então eu acho que é válido, sim, no momento. Bom, dos filmes indicados, eu só vi A Invenção de Um Cabrê, que eu adorei. Eu queria muito que ganhasse, mas eu acho que esse ano não vai rolar Scorsese de novo. Eu já tinha vindo aqui antes, acho que é o terceiro ano que eu venho pra cá. É mais divertido ver o Oscar, assim, participando com o grupo, apostando. Você falou que o Hugo talvez não ganhe o local de Scorsese. Por que o Céssio é isso? A academia costuma esnobar o Scorsese, né? Em geral, ele ganhou só uma vez, vários outros filmes maravilhosos dele foram esnobados. Eu acho que esse ano vai ser mais um, porque ele não está muito cotado. Eu acho, sim, que o Oscar é uma influência pro grande público escolher um filme na hora de assistir. Porque o Oscar, assim como qualquer outro prêmio, ainda mais que o internacional, ele vira um selo de qualidade pro filme. Atestando a presença ou não da mesma, né? Então eu acho que sim, eu acho que se um filme ganha, sei lá, dez Oscars, com certeza o público vai se inclinar a ver esse filme, ainda mais se ele não dispõe de informações sobre quais os filmes estão passando, né? Porque às vezes, pro público leigo, o Oscar ou algum outro prêmio importante é a única referência que eles têm do que é bom e do que não é, infelizmente. Eu acho que o artista ganha. É o artista Hugo Cabret. Era filme? Hoje eu acho que eu levo o artista, apesar do meu voto ser por Hugo Cabret. Acho que o artista. Eu torço pelo artista, achei muito bonito. Sim. Sim, o artista, a dama de ferro. Histórias Cruzadas, assim, um dos melhores filmes que eu assistia. O artista merece ser o ganhador, né? Pela inovação, por tudo. Sendo pra invenção do Hugo Cabret, que é uma bela homenagem ao cinema, né? Eu queria que eu ganhasse, mas se o artista ganhar, a gente ganhar o bolão, vai ser melhor ainda. Estou torcendo pra Glenn Close ganhar a melhor atriz. O artista, o artista, o artista, Ainda, o artista, 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 o art Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto